Olá pessoal, mais vídeo aqui com o meu raper da vida, sou o Yo-Kai. Bom, o vídeo de agora é uma OCP, Cine Criação de Personagem. Tenho me elencado da vez, na verdade eu não tenho certeza de como eu vou debater, como eu vou debater, mais ou menos, mas de como vai ser o título dele, porque ele tem uma ambiguidade natural, assim, sabe? Eu vou trabalhar o Conhecimento e a Crença. Conhecimento e a Crença baseado numa experiência, posso dizer, mais pontual e numa experiência mais ampla. A experiência mais ampla é o meu entendimento em si e as minhas relações com as pessoas ao redor, amigos ou não, mas principalmente experiências que eu já tive de conversa. E uma experiência mais pontual é uma espécie de, posso dizer, um levantamento, muito pontual, estatisticamente inválido, né, porque não deve ter abrangência suficiente para definir, né, isso aqui como válido ou como científico, não é ideia, né, científico, a ideia é simplesmente ser um ponto para debate, um ponto para pensar. Então, para refletir sobre o assunto, refletir sobre o que é conhecimento e o que é crença. Eu já fiz alguns vídeos, acho que era em aula, não era bem vídeo de ACP, acho que era aula. Algumas aulas eu falei de nilismo e outra aula eu falei sobre o autoconhecimento. E eu debati as teorias sobre como se fundamenta um conhecimento, o clássico triângulo, né, é um triângulo, acho que é um triângulo, que é o conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Nesse ACP aqui eu vou ficar só na crença, crença e conhecimento. O verdadeiro e o justificado são redundantes. Primeiro, porque o verdadeiro não dá para provar, não dá para você dizer que coisa é verdadeira ou não. É tipo, é como se afirmar uma coisa sobre... É forçar a afirmação sobre uma coisa, forçando ela a ser aquilo que você afirma. Isso é uma verdade. Você força a verdade a se concretizar. A verdade não nasce naturalmente, ela é um ato de vontade. E o justificado é nada mais, nada menos do que você criar um conteúdo, um arcabouço. Pode ser de cultura, pode ser de força intelectual, pode ser de força argumentativa, de força herança intelectual também, pode ser qualquer tipo de elemento racionalizado que é fronterizado, empacotado e jogado como se fosse a verdade. Então a justificativa é aquilo que debate, racionaliza, descreve, aprofunda a verdade. A verdade é um mecanismo justificado. Toda vez que você tem uma justificativa, você está justificando uma verdade. Não importa se você está negando alguma coisa e justificando a crítica a ela. Você está justificando a verdade da crítica. Está justificando a verdade da não-identidade do objeto, ou da mutação de identidade do objeto. Então é sempre uma transformação que usa a justificativa como argumento, que é um argumento crítico, muitas vezes, é um argumento pertinente, muitas vezes. É coerente com a sociedade, coerente com o debate, tudo bem, nenhum problema com isso. Entretanto, ele ainda é poder, convencimento. Convencimento é justificativa. Justificativa é ferramenta. Ferramenta é algo que se é utilizado para definir as fronteiras de uma verdade. Então fica só no conhecimento e na crença. Aí que está o paradoxo, ou o dilema que eu estava pensando. Eu falei para as pessoas assim, digam algo que vocês conhecem e algo que vocês acreditam. O que vocês conhecem e o que vocês acreditam. Algo do gênero. É uma pergunta bem idiota, na verdade. Eu formulei mal a pergunta. Mas ela não pode por crença, ela tem que ser acredita. Então, descreva ou diga algo que você conhece e algo que você acredita. Acreditar não está vinculado em acreditar no sentido de crer, de fé. Embora por crédito, por fé e por fidelidade sejam sinônimos. Acreditar significa argumentar, em certo sentido. Como eu estava falando, justificar também. Mas acreditar, ele exige uma submissão. Exige uma parada. É um modo de... Uma suspensão. A crença suspende algo. Ela afirma, materializa e suspende algo. Ela suspende a não-crença. É isso que ela suspende. Ela suspende a dúvida. Ela suspende o questionamento. Toda verdade de crença não é... Não se penetra, não se molda, não se transforma. Ela tem que ser verdadeira. Por isso vai ao verdadeiro justificado de novo. Mas a crença em si, acreditar. Não a crença em si. O acreditar é o ato de acreditar. O ato de acreditar é o ato de existir. É o ato de realizar. É o ato de maneira mecânica. Entendeu? Por exemplo, quero ver um exemplo bem idiota. Bem tosco, assim, para ser simples. Quando você vai atravessar a rua. Não precisa de uma crença. Você vai atravessar a rua. É a ação de se mover de um lado da calçada para o outro lado da calçada. Quando você atravessa a rua, você está acreditando. Não que você não está acreditando que você está atravessando a rua. Você está efetivando a realidade. Acreditar é efetivar a realidade. Crença é acreditar em significado e revestir a realidade com uma roupa diferente do que a ação. É uma ação empoderada. Pode-se dizer assim. É uma ação empoderada. Então, separa a crença de fé da crença de ação. A ação é a potência efetivada. E a crença de fé é o sentido, o significado, o propósito que circunda e reveste a ação. Se você existe acreditando em Deus, a sua vida, as suas ações são referentes a Deus. Referentes, submissas, não de maneira negativa. Prostradas, talvez, não de maneira negativa. Vinculadas, talvez vinculadas é melhor. Preenchidas com a divindade, pode dizer assim. E o conhecimento? Dizem. Aí que está o pulo do gato. É complicado separar o conhecimento de crença. Quando você pensa, eu conheço. Você pensa, eu tenho estrutura de argumentação. Estrutura de compreensão. Estrutura de análise. Para conhecer. Se você olha um objeto qualquer. Nem que seja um livro. Você só observa e vê o formato. Vê que é feito de papel. Vê que tem uma textura. Vê a cor. Sente o cheiro. Você conheceu pelos sentidos e conheceu pelo intelecto. E conheceu pela moral e conheceu pela cultura. Você tem uma palavra que descreve o objeto que está na sua mão. Esse conhecimento, ele não pode ser desvinculado da crença. Da crença no sentido de ação, de acreditar, de agir com o livro. Porque você está interagindo com o livro em uma relação direta. E também no sentido de significado. No sentido de propósito e revestimento. A divindade do processo é a interação com o livro em sentido não metafísico. Mas no sentido não transcendental. No sentido realizativo. No sentido presente. No sentido de engrandecimento. Pode ser assim. A interação com o livro. No acreditar com o livro. Gera engrandecimento. Engrandecimento por quê? Porque você tem ali o objeto. Não estou dizendo o conteúdo. Estou dizendo só o livro matéria mesmo. Tem ali o objeto. Tem ali o ato de ação. Que é o ato de estar junto ao objeto. Que tem fronteiras diversas. Que é você e o livro diferenças. A crença no sentido de revestimento daquilo com um propósito. Se chama livro. Tem uma importância. Tem um significado. A cor é bonita. A cor é agradável. O título é legal. Eu sei ler o título. O peso dele é agradável para a minha mão. Eu acho a textura das folhas agradável. Enfim. Tudo aquilo que te afeta sensorialmente. Emotivamente. Cognitivamente. Moralmente. É fé. Fé no sentido de revestimento. E a ação em relação ao livro. A ação bruta. Eu esqueci a palavra que eu estava usando. É a... Eu esqueci a palavra. Mas a ação bruta. Que está na palavra anterior que eu usei. Do estar no mundo. Do interagir com a coisa. Não significando-a. É um conhecer. Também. Mas é um conhecer. De acreditar. Sem ter fé. Então. Como é que você desvincula um conhecimento da crença? Ou do acreditar? Boa pergunta. Primeiro. A gente moralmente desvincula. A gente intelectualmente argumenta. Articula o negócio. Ou a linguagem. Para dizer que quando se conhece. Não precisa acreditar. É aquela velha metáfora científica. Onde os cientistas falam. A ciência não depende da fé. É tudo metodologia. É tudo arrumadinho. É tudo bonitinho. A gente não tem nenhum tipo de dogma. A gente está questionando. Está usando ferramentas humanas. Depurando a realidade. E a realidade responde de acordo com os experimentos. As experiências. E os entendimentos. De acordo com a gama completa. De densidade das relações. Ou densidade das estruturas. E o como elas reagem. Ciência é isso. E diz que não tem fé. Já entrou num paradoxo. Primeiro. Porque é o indivíduo autorreferente. Porque ele está falando de uma coisa que ele mesmo criou. Ele se refere a si mesmo. Julgando a si mesmo como um conteúdo. Ou como uma hierarquia. Como uma capacidade de potência. Para ter a iluminação e a descrição. A racionalidade. Para dizer que aquilo é conhecido. E não tem nenhum tipo de crença. Então já tem um equívoco aí de autoridade. Um equívoco de autoridade. Que é complicado. Já tem um respaldo cultural científico. O respaldo coletivo. Coletivo e antropocêntrico. É claro. E é também anacrônico. É claro. Em relação ao objeto. Seja a ciência. Seja outra coisa. Então já tem esse pequeno problema filosófico. Que não desvela. Não desvela mesmo. É difícil para caramba. É difícil demais esse negócio. Mas você pensa. Ah, tudo bem. Existe um conhecimento sem crença. Por exemplo. Eu conheço. Aí você pensa num Descartes. Vamos descobrir qual o conhecimento pleno. Ah, o conhecimento pleno é o ergo logo sum. É o penso logo existo. Eu consigo raciocinar sobre o mundo. Então eu conheço a mim mesmo. Através do conhecimento do mundo. E eu conheço o mundo através do conhecimento de mim mesmo. Pelo pensamento. Uma faculdade mental. Que se localiza em algum lugar. De um órgão específico dentro do cérebro. Que é onde fica a alma. Se não me engano ficava a alma em Descartes. Pode ser. É bonitinho. É uma definição de conhecimento interessante. É a essência do conhecimento. Pensar sobre o mundo. De acordo com Descartes. Cada filósofo elabora de um jeito. É uma putaria. Na verdade tem elaboração inúmeras. Igual eu estou fazendo aqui uma putaria nova. Uma nova elaboração. E dá para desvincular o conhecer. Da crença. Do acreditar. Da crença você até pode sugerir que não tem um revestimento. Que eu estou conhecendo pela brutalidade. Pega uma pessoa, por exemplo. É um exemplo bem escroto. Mas pega uma pessoa que é sonâmbula. Sonâmbula. E não tem nenhum grau de consciência. Não vai lembrar do que está fazendo. Mas ela sai. Acorda no meio da noite. E vai até a geladeira. E abre a geladeira. E fecha a geladeira. E volta para a cama. Um exemplo assim. Abre e fecha a geladeira. Ela fez uma atividade de conhecer o ambiente. Ela estava de olhos abertos. Sem perceber a realidade. Sem ter consciência da realidade. Ela se locomoveu pelo quarto. Pela sala. Até a cozinha. Abriu a geladeira. Fechou a geladeira. E voltou para a cama. Beleza. Ela teve um ato de crença e de fé? É que está o pulo do gato. Difícil de dizer que ela teve um ato de crença e de fé. Que crença. Crença revestida. Ela teve um ato de acreditar? Ela teve um ato de acreditar? Porque ela teve a efetivação da sua vontade. Mesmo que seja uma vontade mecânica. Mesmo que seja uma vontade inconsciente. Ela efetivou. Por quê? Porque ela levantou. Ela andou. Ela foi. Ela voltou. Ela abriu a geladeira e tal. Então ela teve um conhecimento. O conhecimento dela foi consciente? Não. Mas teve um conhecimento. Ela conhecia as coisas. Os sentidos estavam funcionando. Então é bem estranho essa metáfora que eu fiz. Eu acabei de elaborar, mas... Pensa assim. O ato de fé é um ato consciente. O ato de crença é um ato egoico. Exige um eu. Um ser automático e mecânico não acredita. No sentido de fé. Mas ele acredita no sentido de movimento. Você pode pegar algo autônomo. Tipo um drone com bateria ou um satélite na estratosfera ou no espaço. Funcionando de maneira programada. Ele não tem fé. Ele não tem revestimento. Ele não tem significado. Ele não tem sentido. Ele não tem propósito. Ele não tem nada. Mas ele acredita. Ele acredita... Como ele acredita? Ele acredita ao estar fronteirizamente exercendo a sua potência de existência. Ele existe como objeto. Ele existe como nome. Ele existe como funcionalidade. Ele é alguma coisa no tempo e no espaço. Ele é alguma coisa na realidade. Um satélite, por exemplo. Voltando para o exemplo do conhecer. O que um satélite conhece? Se o satélite for temporal. Ele conhece o mapeamento da geologia. A geografia. Dos amplitudes e vales. Ele conhece o clima. Se for um satélite que está observando uma outra estrela. Ele está observando a luz. Ele está observando as ondas eletromagnéticas. Ele está observando as intensidades. E as interações com outros órgãos. Com órgãos astros cosmológicos. Com outras forças cosmológicas. Ele está conhecendo. Ele pode armazenar essas informações no HD. Ou não. Ele está conhecendo no presente. No instante. No momento. Então, conhecer. É interagir. É agir. É propagar a sua existência. Acreditar. É poder propagar a sua existência. E crença e fé. No sentido de crença e fé. É significar a existência. Quando você volta para o conhecimento. Falando que ele é uma crença verdadeira e justificada. A verdade e a justificativa. São sentimentos, significados. São partes do ato de fé. Uma crença não verdadeira e não justificada. É um ato espontâneo. E toda a existência. Em toda a sua forma. É espontâneo. Então, uma pedra. Um lápis. Uma caneta. Eu. Um sonâmbulo. Um satélite. São os atos de acreditar espontaneamente. Acreditar no sentido de ter um crédito de existência. E o ato de conhecer. Também é espontâneo. Ele pode ser hierarquizado. E a hierarquização, ela vai para onde? Vai para a crença. Vai para a moral. Vai para a justificativa e para a verdade. A justificativa e a verdade do conhecimento. São atos morais. De revestimento. Dos valores do conhecer. Dos valores do acreditar. Que se torna, quando você põe valores nele. Crença e fé. Então. É um assunto espinhoso. É um assunto divertido. E muito interessante. E envolve um tanto de consciência. E envolve um tanto de mecanicidade. E envolve um tanto de desejo. De vontade. De evolução. Todo desejo, vontade e evolução. Ele é espontâneo em um lado. E ao mesmo tempo ele é egóico em outro lado. E o lado egóico é o lado da submissão. Ou da dogmatização. Dogmatização. Existe a palavra. Acho que existe. Dogmatização. E o lado da não. Não crença. Não dogmatização. É o lado do conhecer. E o conhecer. Junto a crença. Junto a fé. Junto a revestimento. É um conhecimento verdadeiro. Justificado. O conhecimento dos humanos. Quando ele é dito como materializado. Quando ele é dito como conhecimento. Do jeito que a gente entende ele no dicionário. De esclarecimento. De iluminação. Ele pode ser entendido como um conhecimento moral. Como um conhecimento intelectual. Como um conhecimento que abstrai. A não forma. Para definir uma forma. Que justifica essa forma que ele conhece. E põe ela como um grau de verdade. E isso é. Um conhecimento. Que não se desvincula. Da crença em fé. É a pergunta que eu fiz para a minha pesquisa. E só para finalizar o vídeo. A primeira coisa que vem na mente das pessoas. Quando você pergunta para elas. O que você conhece. O que você acredita. Qual o seu conhecimento. Qual a sua. Não crença. Eu vou ver a pergunta. Eu não vou lembrar. É uma pergunta ruim. Eu vou falar a verdade. É uma pergunta ruim. Eu vou abrir rápido. Mas. Mesmo sendo ruim. Eu vou ficar no lugar certo filho. Agora vai. Mesmo sendo uma pergunta ruim. Eu ainda. Acho uma pergunta interessante. Bem interessante. A resposta em geral. É uma resposta. Daquilo que vem primeiro na sua cabeça. Você associa. A primeira coisa que vem na sua cabeça. Quando você diz. Conhecer. E acreditar. É o seguinte. O que conhecem. No que acreditam. É uma pergunta simples. O que conhecem. No que acreditam. Não é. Qual a sua crença. É o que conhecem. As pessoas não sabem o que elas conhecem. A primeira coisa que vem à mente de uma pessoa. O que eu conheço. É um questionamento. Ela buga. Ela não sabe o que ela conhece. Eu posso dizer que eu conheço várias coisas. Teve respostas geniais. Tipo. Conheço astrologia. Então conheço signos. Ou conheço o papai noel. Ou algo do gênero. E no que acreditam. Eles vinculam. O conhecer. No acreditar. É quase inevitável. Vincular o conhecer. No acreditar. É quase um bug do cérebro. Você não consegue desvincular uma coisa da outra. Como eu tentei fazer aqui no vídeo inteiro. É muito difícil. Quando você conhece alguma coisa. Você acredita nela. E a resposta é. O que você acredita. Acreditar. Ele vai indiretamente. Na formação moral das pessoas. A formação da moral. É a formação religiosa. A formação religiosa. É a utopia do criador. A utopia do criador. É a divindade. Acreditar. É religião. Mas é engraçado. Que as pessoas. Elas não falam que elas acreditam em Deus. Normalmente. É raríssimo. Elas acreditam. Foi muito surreal. Essa verdade. Foi uma parte muito surreal da pesquisa. Quando eu falava no que elas acreditam. Elas falavam a religião delas. Elas não falavam Deus. Elas falavam. Eu sou católico. Eu sou evangélico. Eu sou sei lá o que. Eu sou evangélico. Geralmente católico é evangélico. Porque a maioria das pessoas no Brasil. É uma das duas coisas. Ou que estão respondendo. Pelo menos. É uma das duas coisas. Não tem muito muçulmano. Judeu. Mas o acreditar. Era vinculado. Era vinculado. Era vinculado. A religião. E a fé. A fé. Numa divindade. Mas junto a religião. E não ao objeto divino. Seria a entidade divina. Que seria. A pessoa divina. Que é a Deus. Em última instância. A Deus. Então. É muito interessante. E o que eles conhecem? Ninguém respondeu o que conhecia. Porque. Conhecer. É bugado. Você não sabe o que você conhece. E quando você pensa no que você conhece. Você pensa no que você acredita. Então a crença. Ela suplanta. Ela afoga. Ela engloba. O conhecer. A crença engloba. O acreditar engloba o conhecer. E o acreditar. Ele tende para a religião. Ele tende para a libertação espiritual. Então. A primeira coisa que vem à mente. É a religião. Em segundo. Talvez. O objeto divino. E depois você pensa no conhecer. Ou seja. A maioria das pessoas fala. Eu sou católico. Eu acredito em Deus. E tenho fé nele. Que não tem nada a ver com a pergunta. Porque. O que vocês conhecem? O que conhecem? E no que acreditam? O que conhecem? Eles não conhecem em Deus. Não conhecem. Ser católico não é conhecer o catolicismo. Tudo bem que eles podem ser ingênuos. E pensar que conhecem. Porque eles vão na igreja há um ano. Dois anos. Três anos. E a mãe. O pai. Instituiu isso para eles. Mas. Você não conhece o catolicismo. Você não conhece a história do catolicismo. Você não conhece direito. A vida do seu pastor ou padre. Você não conhece a bíblia inteira. Talvez você nem tenha lido. Você conhece o que do catolicismo? As jornadas de inquisição. Você conhece? Você conhece a bruxaria? Que o catolicismo pregava contra? Você conhece o reino piramidal? Que era o clero, a nobreza e a plebe? Você conhece como nasceu o catolicismo? Você conhece de fato a história de Jesus? Ao pé da letra? Não. Você ouviu falar. Você acredita na história. Você acredita no discurso. Você acredita e depois o que você acredita é dito como sinônimo do que você conhece. É a mesma coisa com Deus. Você acredita no sentido de crença e fé em uma divindade e daí você diz que conhece. Então é ao contrário. Quando você pensa. Conhecimento é. Crença verdadeira justificada está invertido. Crença verdadeira justificada é conhecimento. Entendeu? Crença verdadeira justificada é aquilo que eu quero crer. É aquilo que eu quero. Aquilo que eu acho verdade. Aquilo que eu quero justificar como verdade. O que eu quero crer. O que eu quero achar como verdade. O que eu quero justificar como verdade. É aquilo que eu conheço. E é exatamente essa inversão que destrói o conhecimento humano. Porque o conhecimento humano é. Justificativo. Verdadeiro. E crível. De fé. É complicado. Entendeu? E essas perguntas. É muito simples. O que conhecem e no que acreditam. Vai bugar no conhecimento. A crença vai suplantar o conhecimento. Normalmente. O conhecimento é uma coisa muito simples. Você pode dizer. Cara. Eu conheço meu cachorro. Eu conheço meu amigo. Eu conheço o professor. Eu conheço o alfabeto. Eu conheço matemática. Eu conheço um anime. Conhecer é experienciar. É interagir. Não é. Não tem peso. Entendeu? Conhecer é vivenciar mentalmente e culturalmente as coisas. E acreditar? Acreditar é complicadinho. No que vocês acreditam? Vocês podem acreditar no que vocês conhecem. Entendeu? Por exemplo. Eu acredito que eu vi o anime. Eu acredito que ontem era dia 6 de julho. Eu acredito que o sol está no céu nesse momento. Eu acredito em várias coisas. Eu conheço o sistema solar. Eu conheço a astronomia. Então, por isso, eu justifico a minha crença de que o sol está no céu nesse instante. Mesmo que eu não veja ele ter nuvem na frente. Esqueci a palavra. Se tem uma nuvem na frente do sol, eu não estou vendo o sol. Mas ele ainda está no céu. Então, é tudo delicado. Essas duas palavras são extremamente complicadas. Acreditar e conhecer. E, normalmente, como eu falei, inverte. A crença, a verdade e a justificativa sobrepõem o conhecimento. O conhecimento não tem peso. O conhecimento é neutro. Crença, fé e justificativa é revestimento, não é neutro. Acreditar no sentido mais potencial, material, como eu falei no satélite. Lá nos exemplos que eu dei anteriormente. É diferente de acreditar defendendo o que você acredita. Então, é isso. Esse vídeo é difícil. E esse tema é difícil. Mas foi extremamente interessante conversar sobre isso. Ou, pelo menos, raciocionar sobre isso. E é por isso que eu fiz esse OCP aqui. Espero que tenha sido divertido para quem gosta de pensar sobre as coisas. E os exemplos tenham sido úteis em certa medida. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Aí, respondam aí o que vocês conhecem. O que vocês acreditam. Pergunta bem. É o que conhecem e o que acreditam. Respondo aí. Se vir Deus ou religião na frente de vocês, pensem um pouco mais. E é isso. Também estou nesse bug. Eu falei. Era um tema bugado que eu nem sei como eu pôr de tudo esse negócio. Mas, falou aí. Eu vou escolher um aleatório. Até mais aí, pessoas. Falou.